Oi gente, estou trabalhando na horta mas as formigas estão me mordendo eu quero mostrar para vocês hoje como é que está a situação das minhas cebolas minhas cebolinhas de tempero, não são as cebolas de cabeça seguinte, esse ano a maioria delas se salvaram no verão porque não deu aquele fungo, ano passado deu muito fungo mas o que aconteceu que cresceu o pé de maracujá, cresceu o pé de chuchu, tudo por cima e formou muita sombra para elas e elas não gostam de sombra a cebola de tempero, tanto como a cebola de cabeça também elas gostam de sol e aí, por mais que às vezes no verão o fungo vem e ataca, quando é muito calor mas assim mesmo elas gostam de sol esse pé aqui, olha o jeito que ele ficou, ele estava turbinado, é um dos turbinados só que eu não cortei ele durante um ano e ele começou a crescer, crescer, crescer procurando sol aí, e alguns entortaram ó, estava plantado assim e ele foi procurando, procurando sol e aí então ele ficou torto então ó, e eles não ficaram mais tão grande, tão forte então ele começou a criar caule, então tá errado né e aí, já tem vídeo no canal explicando como é que, os segredos para ter uma cebolinha de tempero turbinada né só que, eu tenho que agradecer a Deus que me sobrou bastante gente, eu já plantei daqui pra lá ó nesse verão me sobrou bastante cebolinha, tudo isso aqui eu plantei até lá atrás dois carreiros né, e agora sobrou esse... ali eu também já plantei na ponta ó, um pouco sobrou esse tanto aqui que eu vou plantar aqui, nesse vão que tá faltando e ainda vou plantar lá pra cima, porque vai sobrar e aí assim, como é que a gente faz? a gente arranca ela, podem ver que elas não tem muita raiz a gente arranca ela a gente corta ela bem perto da raiz assim ó corta isso aqui é o que a gente vai plantar isso aqui eu vou levar pra dentro, vou picar e vou congelar essa aqui ó, ela tá um talo bem grandão, não importa, é aqui que a gente corta quase na raiz e todos eles então eu tenho que fazer esse corte mesmo que, se ele tiver duas raizinhas já vai brotar não importa se ele tá fraquinho, não importa se ele é grossão, grandão não tem problema, o que não pode acontecer é no caso a cebola ela começa, a gente planta um um e ela vai criar um monte de filhote ela vai encher, vai fazer uma toceira uma moitinha né aqui eu tenho três pés junto né, grudado tem alguns que tem seis, sete, oito aqui ó, aqui tem uma ó, essa aqui virou um toceirão uma moita, toda ela tá grudada ela não quer ficar assim ela odeia ficar assim, e aí ela começa a diminuir não fica mais tão grossa aqui em cima né, então ela odeia ficar assim ela quer ficar sozinha, solitária por isso que a gente tem que fazer o replante, transplante não tenha dó de tirar a sua cebolinha da terra março, abril, maio, é época boa pra fazer replante então corte ela toda aqui embaixo ó, e aí você vai separar separa cada uma delas não tenha dó cada uma delas vai se transformar numa moita de novo e você vai fazer tudo isso de novo vai arrancar aquela moita aquele montinho, vai cortar e vai plantar de novo nem pensa Maia Maia nem pensa em fazer buraquinho aqui não, vai lá pra cima aqui não, elas só vem elas só descem aqui pra baixo quando eu tô na horta vai lá pra cima aí assim ó aqui ainda tem um pé de pimentão olha, tô assim maravilhada esse ano com os pimentão com uma faquinha só faz vou tirar as pedras só faz um um leve uma leve aberturinha e tampa as raízes não é pra encher ele de terra até em cima a cebolinha ela adora ficar só com a raiz na terra só as raizinhas segurando ela ela não quer ela não quer ficar afogada cheia de terra no pezinho dela ela quer só que a gente coloque as raizinhas pra dentro e tampa ó até a batatinha pode ficar pra fora não tem problema ela ama isso só isso aqui ó e aí eu vou plantar tudo isso aqui mas antes eu quero mostrar pra vocês a a pitaya quem acompanhou o vídeo das pitaya ó as meninas ali brincando já não tem mais cone já tá tudo bem com elas mas olha aqui a troca desse pé de pitaya que caiu lá em cima quebrou e eu trouxe pra cá plantei fixei ele aqui e olha aqui o que ela tá presenteando nossa vai dar uma fruta se Deus quiser né estamos torcendo pra que dê uma frutinha bem legal então o que eu queria explicar hoje é isso é março fiquem ligados que o mês de março já é o mês de começar a mexer na terra e a cebolinha é uma das primeiras legumes ou temperos no caso que a gente mexe né porque ela é forte ela gosta do verão e ainda tem um pouquinho de verão em março né mas ela ama o inverno no inverno vocês vão ver que ela vai também engrossar logo isso aqui vai estar a coisa mais linda de cebola então fique aí a gente agradece a presença de vocês fiquem com a gente e um grande abraço a todos tchau tchau tchau